Olá pessoal, seja bem-vindo, estou com aqui alguma novidade no meu criatório eu estou aqui com 4 filhotões, está novinho, está dando, nasceram dia 10, nasceram hoje são dia 25, está com 15 dias hoje, já estão bem empenados quero só ver a curiosidade, de cara vocês já vão ver que aí tem um filhotão amarelo, é só aí bem escolhidinho, é só da mesma mãe, mesmo pai, o pai é esse aí, branquinho e recessivo a mãe é amarela, amarela é intensa, com uma pinta melana na cabeça essa fêmea foi aqui do meu criatório, é a última que eu fiquei, ela e o irmãozinho dela branco ali em cima vou estar mostrando para vocês, nova também, e aí são 3 filhotes, branco, da primeira reprodução está bem aqui em cima, pode olhar que tem 2 brancos ali em cima, olha só, branco, branco mesmo e tem um aqui embaixo, filho dela também branco, está ali no fundinho, você pode ver e essa foi a primeira reprodução, agora a segunda reprodução, olha aí nasceu aí esse amarelinho, parece que vai ser também um amarelo bem intenso nasceu 2 brancos, recessivo, está aqui, e nasceu um recessivo, olha só na nuquinha dele, tem uma pinta melânica, vocês já vão perceber aí mas ele tem uma enxia melânica bem atrás da nuca dele interessante, né, mesmo pai, mesma mãe, e aí os filhotes são todos diferentes e aí nós temos mais, mais filhotado aqui, mais ovos, mais reprodução, aqui tem mais 4 filhotão também, do meu casal e o professor, 4 filhotões da mesma idade, nascer no mesmo dia inclusive tem um menorzinho aí, que a mãe já depenou ele para fazer ninho, e olha que eles estão só com 15 dias hoje, eu coloquei um ninho aqui hoje, para a mãe não ficar depenando eles, aí ela já está indo para esse ninho mas vamos ver, aí está o irmãozinho da firma amarela que eu mostrei agora, mesma idade, mesma ninhada já está aí, com essa outra firma reproduzindo, a firma já é do ano passado aqui minha já tem filhotes dela, e aí está com uns 5 ovinhos dela, vamos ver se vai dar alguma coisa aí são os filhotões que saíram aí, já estou separando os filhotes, dois aí são desse casalzinho que eu mostrei aqui agora, o outro é desse canário aqui também que eu acabei de mostrar e aí estão, são 3 machinhos aí, já estou separando eles para ver quais machinhos que vão ficar quais machinhos que não vão ficar, porque eu tenho que desfazer os meus pássaros, não dá para criar todos e aí tem mais pássaros, né, esse casalzinho aqui, o timbrado que eu tenho já tem o filhote dele, e essa mosaica aí, não consigo acertar ela com o parceiro dela o casalzinho dela não dá certo, só saem ovos brancos, e eu não vou mais perder tempo com ela, sabe, e aí eu vou colocar ela com o timbrado aí para ver se sai alguma coisa eu sei que vai sair aí SRD, mas melhor do que sair nada porque ela não consegue sair em produção dela com o macho, com o casalzinho dela aí está meu vermelhinho aqui embaixo também, e essa fêmea, por incrível que pareça todos os filhotes dela eu perdi, ela entrar na segunda, na terceira postura agora eu estou entrando com medicamento, e eu comprei o medicamento igualzinho, e eu creio que o Nalit Baby, aqui nos Estados Unidos não é o mesmo nome, mas a mesma forma, para ver se eu não perco mais filhotes porque a perca já foi muitos filhotes dela, não consegui tirar um essa aqui também vai entrar na terceira postura dela já tem dois filhotões dela aqui, no resto também perderam todos e aqui esse casalzinho também, não deu muita coisa até agora segunda postura, ovos brancos, o macho já é bem velhinho, está com cinco anos eu vou tentar a última postura também dele esse casalzinho também vai estar passando para diante e aqui também é o casalzinho que eu tirei da fêmea que eu falei agora o único vermelho que eu tirei por enquanto foi esse casalzinho os demais todos morreram aí com dois, três dias no ninho e aqui tem filhotado, olha só aí, filhotado aí agora desse ano ainda está indefinido, alguns machos, algumas fêmeas esse por enquanto aí que está vendo aí na frente aí é filho do timbrado é macho, está cantando aqui também tem mais filhotões aqui, olha só aí tudo misturado, mais um branquinho aí, filho do casal que eu mostrei aqui agora temos aqui os meus mosaicos também, não consegui tirar os filhotes saíram filhotes, mas morreram, inclusive morreu um filhote aí já com 20 dias de idade muito triste, mas fazer o que? e aqui tem mais o meu casal também esse aí é um machinho aí novo também do ano passado foi chocado aqui na minha produção essa fêmea está aí, já me deu filhotes e aqui está o vermelhinho, o mosaico que é o casal o machinho da outra fêmea que não consigo acertar esses dois então isso aí é uma das nossas novidades aqui do nosso criatório estamos praticamente na metade da nossa produção tem muita coisa para frente ainda já estou começando aí a preparar aí os pássaros para ver quem vai ficar aqui no meu plantel o que não vai ficar porque eu tenho muito, muito pássaro e o espaço é bem pequeno não posso ficar com todos mas esse ano eu quero ficar com mais fêmeas eu quero separar a máximo dois machos aí bons de canto para dar a sequência aí os meus partos de canto então vou separar aí dois de canto e mais umas quatro, cinco fêmeas para mim da minha reprodução que eu sei que são boas, né? inclusive vai ser que alguma coisa que sair aqui dessa casal, né? que tem os branquinhos aqui e o amarelinho e esse casal também aqui que são os meus canais número um esse aqui é o meu número um e esse aqui agora está sendo o número um e meio e o número dois, né? porque eu acertei agora eles me dão o casalzinho, o filhotinho branco já estava tentando dois anos tirar filhotinho branco não estava conseguindo foi incrível que pareça essa fêmea eu já ia vender ela agora esse ano e aí resolvi por um motivo ficar com ela e aí fiquei, olha só acertei ele deu um casalzinho aqui, deu branco então vou estar seguindo aí essa linhagem desse casal e esse casal aqui e as demais fêmeas vou passar todas adiante e bastante machos também e vou dar uma enxugada na minha reprodução e manter o foco naquilo que está me trazendo, né? coisas positivas não adianta ficar com muitos pássaros e perder o meu tempo, né? e o tempo precioso que a gente já um tempo está cuidando dos pássaros e aí fica difícil pra caramba, né? então isso aí vai ser um enxugamento que eu vou fazer aqui na reprodução e vou estar postando mais vídeos aí já já como estão os novos filhotes a nova reprodução aquilo que eu separei aquilo que eu já passei pra frente e vocês vão ficar sabendo aí, tá bom? um forte abraço pra vocês e até o próximo e aí